Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar do Bayern que tá muito perto de contratar Conrad Leimann. É literalmente um jogador que fez muita força, foi muito essencial pra esse movimento de mercado acontecer. Like, se inscreve no canal, dá aquela força e quem quiser fortalecer se torna um membro, belezinha? Cara, sempre foi a preferência do Leimann ir pro Bayern e o Bayern sempre quis contar com o futebol do Leimann, né? O Nalgues é um cara que é muito fã do futebol dele, assim como a minha pessoa. Eu sou um cara que já fiz muita propaganda do Leimann aqui no canal. Acho que se botar Leimann aí na busca do canal, vai ter 300 vídeos indicando ele pra inúmeros times. Por quê, cara? O Leimann hoje é um jogador difícil de você achar no mercado. Primeiro, segundo volante, marca alto, marca pressão, boa progressão de bola, bom posicionamento, um pulmão invejável. Fora que não era uma oportunidade de mercado, ocupa espaço, o Leimann 100%, o problema é que teve algumas lesões aí nesses últimos anos aí que dá uma preocupada. Mas o Leimann 100% falando, cara, ele é muito bom jogador. Não é à toa que o Liverpool queria ele, o Liverpool perguntou por ele aí no final da janela. O Liverpool, sabe que o Liverpool é um time bem criterioso nas contratações, né? Então, o Leimann, pra mim, é um grande jogador. Grande, grande, grande jogador mesmo. E tipo, ó, segundo o Alto Belli e o Christian Fock falando, ó, o Bayern e até o Fabrício Fomantetti realmente falando que tá muito perto mesmo de fechar. O Bayern está muito perto de fechar a transferência de graça de Conrad Leimann para o verão. Verão. Não é pra janeiro, não. Esse movimento está ficando cada vez mais e mais concreto. O Leimann já rejeitou propostas vindas da Inglaterra. E também uma nova renovação de contrato com o Leipzig. O Bayern é o seu destino tão sonhado, né? O seu sonho é jogar pelo Bayern de Munique. O Bayern de Munique queria ele nessa última janela, só que o Leipzig só vendia ele por 30 milhões de euros e... De uma chibatada só. O Bayern parece que queria pagar 18 mais 5 de bônus e o Leipzig não quis vender. Obviamente, pro Leipzig vender... É... Talvez, hoje, o principal rival na busca pelo título fica complicado. Já vendeu o Sabitz, já vendeu uma galera, né? Mas, enfim, ótimo movimento de mercado do Bayern de Munique. Pro Leipzig, cara, você já tem lá Schleger, Kempel. Eu acho que você quer dar mais minutos pro Raidara. Tem outros meio-campo lá. Obviamente, se precisar, você pode trazer o Seawold do Salzburg. Não acho o Leipzig e vai ficar muito capenga na posição. Agora, pro Bayern de Munique, o Naugezmann... Óbvio, eu acho que vai sair alguém. A minha aposta é o Sabitz. Porque, cara, você vai ter... Goretzka ou o Goretzka vai sair? Kimmich, Goretzka, Sabitz, Gravenbesch, Leib. Tô esquecendo mais algum? Deixa eu ver se eu tô esquecendo mais algum. Ah, meio-campo, né? Ó. Gravenbesch, Sabitz, Goretzka... E o Kimmich. Você tem quatro. Quatro joga dois. Você já tá sofrendo pra dar minutagem pro Gravenbesch. Eu já falei. Gravenbesch... Deixa ele ter uma sequência que ele vai mostrar pra vocês. E aí, como é que vai ser? Alguém vai sair. A minha aposta seria ou no Sabitz ou no Goretzka. Eu acho que o Gravenbesch eles vão apostar ainda pro futuro, né? E o Kimmich... Se levar do Kimmich é burrice, né? Só sei lá. Não, mas é muito difícil. Obviamente, o nome mais provável é o Sabitzka se chegar o Leibniz, né? Não acho que o Bayern de Munique vai querer manter os cinco. Não acho mesmo. Mas, enfim, boa contratação, cara. Qualquer time. Qualquer time que tivesse contratado o Leibniz. O Leibniz, como eu falei, 100%. Ritmo de jogo, na ponta dos cascos. Qualquer time. Qualquer time que contratasse o Leibniz estaria fazendo uma bela contratação. E o Bayern vai pegar esse cara aí de graça. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.